A dificuldade de organização, mas a solidariedade entre os companheiros e professores, nós conseguimos vencer todas as diversidades que aconteceram nessa greve. Queria dizer, gente, que nós também reconhecemos, não queremos dividir, queremos a unidade da nossa categoria. Vencemos, conseguimos, a descongenamento dos funcionários, conseguimos uma série de coisas, mas por que não podemos querer mais? Gente, nós estamos 60 dias, e vocês podem ver, eu vou defender aqui a questão dos números, sabe o que aconteceu ontem na Lege? Nós tomamos uma rasteira, a rasteira, sabe o que foi a rasteira? Primeiro a rasteira, votaram, nós saímos do expediente, e quando a gente estava lá fora, distribuindo as senhas, eles votaram sem a nossa presença. É isso que aconteceu. E a outra coisa, a outra coisa, a gente passou esses números aqui, que vocês podem ver lá no alto. Gente, essa primeira tabela é a incorporação do novo escola, sem reajuste nenhum, esse é o plano 2009. Se a gente não fizesse greve, se a gente não fizesse nada, em 2015 a gente estaria ganhando 954 reais, que é de nível 3. Ontem, o que foi aprovado na Lege, é que em 2013 a gente vai estar ganhando os mesmos 954 reais. Olha aí, gente, o 5% de aumento foi dado apenas em 2011. Chega em 2013, esses 5%, eles comem esses 5%, nos multibriam com os números. E nós, como professores, não podemos ser. E nós, como professores, não podemos ser. Vamos progredir, vamos progredir. Vamos progredir. Eu falo, eu falo, o Tarcísio, o Tarcísio é de direção, veio informado, ele falou com qualquer telefone, e o Paulo Valo reconheceu, que é um erro. Mas falou no telefone, gente, vale o que tá escrito. Vale o que tá escrito. É o jogo do bicho, vale o que tá escrito. É isso. A gente poderia agradecer a outra luta. Nós, que aqui dentro desta Assembleia, ninguém confia no governador Sérgio Cabral, ninguém confia no Paulo Melo, nem tem forte naqueles deputados. Isso é consenso, companheiros. Não venha levantar força polêmica. E o que eu quero lembrar aqui, que nós estamos em greve há 66 dias, 18 estados desse país entraram em greve também. E voltaram derrotados, inclusive com o sindicato, tendo que pagar multa. Isso é uma conquista dessa greve. Ninguém tá feliz com o 5%, não. Mas nós precisamos entender a pluralidade que tem essa categoria. Nós não temos só 30 mil novos concursados de 700 reais. Temos funcionários da administração. Temos animadores culturais. Temos aposentados 40 horas. E passaram a luz. Essa pequena conquista representa um determinado valor. Então, vamos limpar o termo. Eu quero que vocês respondam. Qual é a diferença de conter a greve ou suspender-la hoje? Sabe por quê? Se a gente aflase o estado de greve... E aí, Solange, eu tenho todo acordo com o que você falou. Precisamos nos organizar na saída. Mas aí, Solange, pensa bem. Organizar a saída não é votar continuidade aqui e chegar nas escolas. E a maioria da categoria tá voltando pra sala de aula. Porque nós estamos enfrentando um governo neoliberal que não receita a Constituição do governo do país. Existe uma lei de greve que o governador não tá respeitando. Tá colocando o meu tratado na nossa sala de aula. É ozinho, um companheiro de 20 anos de luta, cabelo branco. Quando eu entrei nessa categoria, ele era diretor desse sindicato. E ele falou pra mim, tô com medo. Porque eu tenho a minha votação lá no João Quintal, e a minha diretora tá me ameaçando. Quero voltar com todo mundo pra me preparar e me enfrentar contra esse governo. E pra terminar, eu concorremos. Abra os olhos. Tem uma crise mundial. A Europa tá pegando fogo. A Dilma já falou que não vai dar um real de aumento servidor público do federal. E aí eu quero fechando assim. É uma pequena vitória. Mas é uma vitória que vai garantir o nosso retorno de toda a munificada pra lutar contra todos os outros ataques. A hazır, com toda a município, com todas as municípios e com todas as municípios. Boa tarde a todos e a todos. Bom pessoal, o seguinte, nós ainda temos uma tarefa. Nós ainda temos uma tarefa. Uma tarefa. Porque o que está em jogo hoje, esse modo que foi o 5% é bem verdade. Tivemos algumas vitórias, tivemos sim algumas vitórias. Mas o mais importante para todos nós aqui é a gente perceber qual é o nosso sentimento aqui. É quase um consenso geral que o nosso sentimento é de revolta para o 5%. Mas ainda temos uma tarefa. A tarefa, gente, de denunciar. Nós temos que na terça-feira fazer um grande ato. Vou ainda ao Palácio da Labara. Temos que fazer esse ato para dialogar com a população. Para denunciar esses famigerados no 5%. A gente tem que perceber isso. Ainda temos uma grande tarefa perfeita. Nós não podemos acabar a greve, por exemplo, sem discutir a fundo o Saerginho. Porque hoje, nessa Assembleia, nós não vamos conseguir discutir o Saerginho. Nós precisamos sair dessa greve com a boa discussão, ampliando os horizontes nas nossas escolas. Agora, o mais importante, gente, e a gente tem que estar percebendo isso. O time não é agora. Porque ontem foi votado. Eu tenho plena confiança no meu amigo, meu irmão Tarciso. Mas não tenho nenhuma confiança no Paulo Nelo. E aí, basta a gente olhar ali. Vamos olhar ali, galera. Vamos olhar, vamos observar o gato do Lebre que foi a coisa. A gente tem que começar a perceber isso. E mais, galera? E mais? Está na hora da gente perceber que a nossa luta, o acampamento, nós corremos escolas, eu acampei, eu corri escola, eu participei. Todos nós fizemos isso. Agora, com todo respeito a todos os companheiros, torna-se importante a gente perceber que nós ainda temos uma tarefa. Ainda temos essa tarefa. A tarefa é qual? É a gente se mobilizar na terça-feira que vem, concentração no Largo do Machado, uma ida ao Palácio Guanabara, fazendo uma cerveja lá na Hebraica, é pertinho do Palácio Guanabara. E para quem isso, gente? Para a gente dizer o seguinte, para a gente dizer o seguinte para a sociedade, esses 5%, os deputados, toda essa corte está aí. E a gente está percebendo que, se a gente não mandar esse recado para a população, se a gente não tiver esse diálogo, quem vai acabar, infelizmente, faltando a gente, é a grande mídia. Hoje eu disse que a grande vai acabar. Nada foi assinado ainda, galera. Basta lembrar, não foi assinado. A gente pode tomar uma rasteira desse governo, saindo hoje. A gente pode tomar essa rasteira. Então, gente, com muita tranquilidade, com muito respeito a todos os companheiros que defendem a suspensão, a greve continua, dá pra uma culpa sua, e vamos sair da unidade. Bom, companheiros, em primeiro lugar, vou colocar o seguinte, se a discussão aqui, se o debate é sobre confiança, quem confia em governo, quem não confia, não começaram a confiar. Eu entrei lá e pedi o molho na franca, não confiei em molho na franca, não confiei em desola, não confiei em marcada na casa, não confiei em relatinho, nem em Rosinha, e nem confio nesse que está aí. E fiz trecho em todos eles, em algum momento, tive que suspender e voltar. Por isso, eu disposto no conselho, eu faço a mesma greve, desde 1988. Essa é a verdade. E eu vou continuar fazendo. Agora, se é uma questão de não confiar, ou porque o Cabral não funcionou, ou porque vai o que está escrito, os companheiros, então, têm que ser coerentes. Porque como é que os companheiros têm tanta confiança de que tudo vai estar pronto em outra terça-feira, do jeito que o governo fez? Quem está confiando aqui são vocês. Porque quem dá rasteira com a greve suspensa, também dá rasteira com a greve atendente. Então, esse debate é falso. Então, vamos combinar. Vocês estão desviando do fato da questão central. Uma greve é um instrumento de luta, como vários outros, para tensionar o adversário. E o debate que está colocado aqui agora é o seguinte. Essa greve continuando, para mim, dessa semana, a quem que ela está tensionando? É o governo ou essa vanguarda combativa com a base? É a nós que ela vai tensionar. E é por isso que a gente avalia que é o momento de suspender. Não é por confiar em governo nenhum. E vamos tomar cuidado, companheiros. Por que falar que a gente está saindo de greve correndo, que foi botar alguma coisa na lente, porque o governo ameaçou? Ou as pessoas não se tocaram? Que desde o princípio dessa greve, a única coisa que o governo fez foi nos ameaçar. E nós estamos em greve até hoje. Ele ameaçou a cortar um ponto antes do recesso. E nós vamos dizer que é greve. Então, aqui, não é um debate entre mais corajosos e mais covardes, mais antigos e mais novos, mais radicais ou menos radicais. É um debate do que é a nossa tática para não perder o diálogo com os nossos companheiros que estão até hoje com a gente da greve. Para concluir, para concluir mesmo, eu quero lembrar que tem companheiros no conselho que disse assim, tem companheiros que centraram em greve, inclusive convencidos pelo acampamento. Foi correto o acampamento. Eu fiz o da Lago do Machado, eu fiz com o Palácio Guanabara, eu fiz muito acampamento na minha vida, como outros aqui. Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso só me diz o seguinte, isso só me diz o seguinte, para fechar, que o acampamento foi um instrumento importante, mas esse companheiro está entrando em greve depois do recesso, sinto muito, mas a nossa greve começou dia 7 de junho. E aí, moçada, o negócio é o seguinte. até me perdi aqui, na última frase eu queria dizer, não há um centavo no meu conta-cheque que não seja fruto de uma greve, mas cuidado, porque quem sempre diz na volta que não se conquistou nada, é sempre o pelego da escola. Isso não é coisa de radicais. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos